E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Kelvin, sou aqui trazendo mais um videozinho pra vocês Dessa vez é o vídeo zero Resolvi fazer esse vídeo aqui antes da série do TFT 32bits Pra poder explicar mais ou menos como vai funcionar Muito bem, pra poder rodar o celular... Rodar o celular? Muito bem gente, pra poder rodar o TFT mobile, no caso o TFT Num celular 32bits vai ter duas formas Uma delas vai ser pra celulares um pouco mais fracos Eu vou estar trazendo mais detalhes disso no vídeo 1 da série do TFT 32bits Esse vídeo aqui é só pra poder explicar pra vocês como é que vai funcionar Peço desculpas, é o ruído externo É o único lugar que eu consegui pra poder gravar Porque eu tô numa correria danada lá com o trabalho Trabalhando até mais do que deveria Então, deixando isso de lado Esse vídeo zero aqui eu vou estar explicando Primeiro modo, vai sair no primeiro vídeo É pra celulares um pouco mais fracos Celulares a partir de 1GB, 1GB e meio de memória RAM E processador quad core E o segundo vídeo Ele vai ser pra celulares mais potentes Eu vou estar especificando melhor os requisitos no vídeo 3 do TFT 32bits Porque nesse segundo vídeo Eu vou estar explicando mais a respeito de RUNs Como trocar a RUN do celular de uma maneira mais segura De como você melhorar as chances Porque se por acaso a RUN der errado O seu celular vai acabar virando um peso de papel Então, pra não acontecer isso Tem algumas coisas que você tem que prestar muita atenção Pra poder fazer a troca da RUN Sem dar merda Sem dar problema Então, peço àqueles que tem um celular bacana E vai querer trocar a RUN com uma RUN 64bits É no terceiro vídeo que eu vou estar falando de vocês No primeiro vídeo agora Eu vou estar falando daqueles que tem um celular um pouco mais fraco Claro, se você tem um celular mais forte E quiser usar também a solução 1 Sem problema Também vai rodar no seu telefone Só que pra você rodar na primeira parte Nessa com os celulares mais fracos Você divide o processamento do game com um computador Então, aqueles que tem os celulares mais fracos Vai ter que ter alguma coisa Pra poder ter a força do processamento Que no caso eu estou usando um notebookzinho Um Paint Dual Core com 4GB de memória Ele aguenta rodar o LOL Então, se ele aguenta rodar o LOL Ele aguenta processar o TFT pra mim Tá dando mais detalhes no vídeo 1 da série do T32bits Muito bem, esse vídeo 0 É só pra poder bater esse papo aqui com vocês mesmo Minha esposa tava fazendo os testes Pra esses celulares mais fracos ontem Não deu muito certo na máquina dela No celular dela O celular dela já tá 5 Prime Mas eu creio que com alguns ajustes vai dar Pra poder rodar também Até mesmo no J5 Mas eu vou precisar testar mais um pouco Mas creio que não devo demorar Além de hoje, sexta-feira ou sábado Pra poder conseguir consertar Esse problema que deu no J5 Por causa que pesou demais no aparelho E não ficou tão legal assim a experiência Ficou com um caso de Statement Aquela perda de frames Que atrapalha quando você tá jogando um jogo Vou ver se eu consigo acertar isso daí Talvez liberar mais espaço no celular dela Pra poder rodar melhor Então, gente Se você ainda não é inscrito no canal Não deixe de se inscrever Esse vídeo dessa série Tá dando muito trabalho Muita pesquisa em cima Pra poder conseguir fazer acontecer Então, gente A forma de vocês me agradecerem por isso E tá me apoiando aqui também no canal E se inscrevendo no canal E deixando o seu like nos vídeos Assistindo os vídeos até o final Eu peço que, por favor Pra evitar dar problema Os vídeos da série TFT Tentem assistir ao máximo Cada segundo Porque eu vou tá dando detalhes o tempo todo E, principalmente, se você for daqueles Que vai ter a troca de rum Presta muita atenção em cada detalhe Porque um detalhe errado ali Pode significar na perda do seu aparelho E eu estou apenas ensinando como fazer Eu não vou me responsabilizar Por quaisquer danos que podem acontecer com o aparelho Ah, Kel, meu celular ficou mais ou menos pra trabalhar na tela de loiro Eu posso te ajudar a resolver os seus problemas Ah, Kel, vem aqui nos comentários Coloca o problema que você tá acontecendo Eu vou fazer de tudo pra poder conseguir ajudar Mesmo que seja pra poder gravar um vídeo na escada do prédio Que eu tô gravando agora Mas se por acaso Ah, Kel, meu celular ficou totalmente inutilizável Eu não me responsabilizo Eu apenas te ajudo em tudo que eu puder ajudar Então, gente A gente se vê na próxima Provavelmente hoje mais à noite Bem mais à noite Vai pular de umas 11 horas da noite Talvez eu já venha Com a correção e o vídeo 1 Ou então eu pulo pro 3 Vai falar de cara no vídeo de hoje Sobre os celulares mais fortes A respeito da troca de rum Então, gente A gente se vê daqui a algumas horas Valeu, falou e até Até mais